Ora bem, eu estou a ver a minha vida andar ó para trás, está tudo a correr mal. Em primeiro lugar, partiu um ralé no meu Porsche, entrou água no motor e está no mecânico a reconstruir o motor todo. Vai ser ali uns milhares jeitosos, vai ser bonito. Está vendo-se lá, pá? Até o meu Fiestinha está com uma fuga de óleo no motor, vai ter que ir para o mecânico lá há 2 ou 3 dias, vai ser mais de 300 euros de despesa, mais uma coisa. E por último, o Jeep Samurai que eu comprei, ok, é um restauro, já se sabe que vai ser um pincel, não há hipótese. Mas a coisa não está assim a correr como esperava. Felizmente para mim, arranjei uma maltinha que me leva do ponto A ao ponto B e às vezes até mais rápido que se fosse de carro. Por isso, vamos dar aí um passeio e aproveitamos para passar no mecânico onde está o Jeep, vemos o que é que está a acontecer e pronto, ok, já sabemos que é um carro usado e principalmente quando o carro está com este aspecto, já temos que esperar o inesperado, como dizem os americanos, expect the unexpected, porque, já, o inesperado aconteceu. Vamos lá, siga! Vamos lá. Olha que maravilha que isto é. Olha aí, ó. Haha! Ora, vamos parar aqui um segundo. Opa! Xa, soxo! Repara aí, olha. Faróis duplos à frente com este aspecto mesmo massivo, meu, está espetacular. E tem sempre estes LEDs ligados aqui, estás a ver? O farol é aqui, deixa-me ligar, olha. Repara, vem aqui. Faróis. Ah, até ficas mesmo. Em que parte do mundo é que está uma bicicleta? Onde é que está uma bicicleta? Não é? Não é uma bicicleta. Só uma bicicleta porque tem pedais. Isto que está aqui é a bateria. Posso desligar aqui por questões de segurança. Mas repara numa coisa. Estás a ver este rail aqui em cima? Eu posso pôr duas baterias. Eu compro outra destas. Eu ponho aqui em cima e fico com o dobro da autonomia. O que é incrível. Depois, à frente, duplo forc aqui, olha. Suspensão ajustável aqui em cima. Está incrível. E também tem aqui atrás uma pequena suspensão que faz diferença. Nota-se bem quando estás a deixar um passeio, qualquer coisa assim. Esta suspensão atrás faz diferença. O banco em si não é ajustável. É o que é. Tens isto, ok? Para a minha altura, uma S1,70 está perfeito. Para pessoas como a Nuna Agonia, por exemplo, no vídeo dele, ele queixou-se que ele é mais alto. E isto aqui complica aqui um bocadinho. Mudanças, controles aqui. Shimano. Se bem que eu estou sempre na última quase. Quase sempre na última. Porque a um certo ponto os pedais deixam de fazer sentido. Tipo, tu aceleras um bocado e lá vai ela. Porque repara, olha como é que tu aceleras. Estás a ver isto? É mesmo, mesmo uma malta. Até o acelerador diz que é uma malta. Neste momento, estás a ver ali o 5? O 5 é o máximo de aceleração ou de assistência nos pedais. Eu posso controlar aqui. Olha, vai descer. 4, 3, 2, 1. 5 é o máximo. Eu quero sempre no máximo. Power. Máximo power. Buzina é super irritante. O que é que eu posso dizer mais? Isto é top, meu. Para quem anda na cidade, esquece. Vamos mais a andar. Bora lá. Um bocadinho de corta-mato aqui. Agora repara. A bateria já só tem dois pauzinhos. Não sei se dá para ver. Porquê? Porque eu estou sempre aqui a acelerar. Como estou sempre a acelerar, ela vai... Ah, para lá. Amigo, se tu tivesse sempre a acelerar assim, vais ficar sem bateria no instante. Vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir a assistência para ir no 2 e vamos pedalar um bocadinho. No 1 a terra. Vamos para no 1. Só 1 de assistência. E vamos pedalar para ver se conservamos aqui um bocadinho de bateria. Atenção que a bateria não é má. A bateria, por acaso, chega perfeitamente para andar na cidade, para ir fazer recados, para ir para o trabalho. Essas cenas chegam perfeitamente. E eu é que já estive a fazer muitos quilómetros e não a carreguei, basicamente. Passei por uma senhora que dizia assim. Oh, menino, não pode ir por aí. Porquê? Porque eu estou no passeio. Eu vou na estrada, buzina-me. Vou no passeio. Também não posso ir. Quem tem razão é a senhora. Efetivamente, a lei diz que eu tenho que andar na estrada. Pá, aqui eu acho que é uma questão de bom senso. Eu sei que não está correto. Mas se eu andar na estrada, esta estrada em particular, não é segura para andar de bicicleta. Eu não me sinto seguro ali. O pessoal buzina-me, encosta-me para o lado. Ninguém me quer na estrada. Aqui eu consigo controlar. E se eu estiver a passar por pessoas, eu passo com um jeitinho. Como um cidadão respeitoso da sociedade. Estás a ver? Olha, já tenho dois pauzinhos. Já estou a ganhar a bateria. Como eu estou a ajudar e estou na assistência 1, ele vai recalcular a estimativa de bateria. Esta rua, se eu estivesse de carro, tinha que ficar ali à espera, fazer marcha atrás. Porque não dá espaço. Não dá espaço para carros e autocarros. Aí está. Vamos estacionar aqui. Hã? Categoria. Vamos lá ver. Sr. Filipe. Adão. Como é que estás? Está tudo? Estás fixe? Cumprimentar o mecânico. Assim, não é? Ora, cá está ele. Está assim um bocado desmontado. Está levezinho. Está muito levezinho. Falta-lhe aqui qualquer coisa, até, não é? Eu acho. Acho. Sinto que está aqui assim. Está mais leve. Está mais leve. Falta-lhe aqui qualquer coisa. Ora, então. Já há muita coisa a acontecer neste carro. Tanto é que ele está assim, não é? Diz-me mais ou menos, até agora, não é? Desde que eu o trouxe. Pá, eu senti que estava ali, não é? Tinha umas pequenas folguetas. As folguinhas aqui e acolá. Eu pensei. Ora, pá, vai ser uma peça de desgaste, vai ser caros discos de embreagem, os cabos e não sei o quê. Isto era, na melhor das hipóteses, melhor das hipóteses é o que vai acontecer. É, mas não. Começámos a ver e descobrimos realmente que tinha umas pecetas com mais folgas, não é? E mais desgaste. E acabámos por retirar, que era o motor e os eixos, porque, pá, tinham umas folguetas que, no caso, não... Mais preocupantes, não é? Exatamente, exatamente. E o que é que, para já, o que é que fizeste aqui, do que possámos ver aqui, neste momento? Olha, aqui leva o eixo, nesta parte, o diferencial, que, neste caso... Está ali, está aqui tudo. Exatamente. O da frente e o de trás, em que já foram pintadas. E aí, eles estão novinhos mesmo, mas, por acaso, ficaram top. Dá para ver mesmo aqui, tudo pretinho, mesmo ali tudo limpinho na parte também. Levou peças novas ali, não é? Discos novos, já tem uns calços novos aqui também. Calços, discos. O que é que levou mais novos, nesta parte aqui? Nada para... Ah, não, esta barra. Esta barra aqui, é nova também. Depois, aqui em cima levou tubos. Cabos de trobo de mão, aqui. Cabos de trobo de mão, exatamente. Mas já estavam gastados. Aqui, levou tambores, cintas e bombitos, que estão lá dentro, já. Levou estes batentezinhos, novos. Estes casquilhos aqui das... Também levou novos. Das molas também levou novos, também tinham folga. E depois ainda faltam os casquilhos dali, não é? Aqui ainda estão para chegar. E estes aqui da barra estabilhadora também? Também parece que sim. Aparentemente daí está resolvido, está novo. E aqui, há alguma coisa neste momento que tenha mudado aqui? O que reparamos aqui, ele está um bocadinho feio, aqui por baixo. Vamos repintá-lo, também para te sentires melhor com isto, não é? Sim, sim. Para ficar melhor. Aliás, isto era... Isto é vermelho, mas não era suposto ser vermelho por baixo, para não? Não, não. Supostamente, o chassi, que separa da carroçaria. Sim. Isto de origem é preto. E agora é vermelho, ou seja, vai ver aqui qualquer coisa. E tem aqui assim umas solas... Isto aqui são solas, certo? Exatamente. Está um bocado manhoso isto. É, já foi um bocado remendo isto, não é? Aqui também está um bocadinho feio. E então, vamos que é pintar isto de preto. E a carroçaria, depois aqui, vai ser ao teu critério. Se quiseres já coer o carro, ou preto também, por baixo. Com tratamentos próprios. Sim, sim, claro. Por baixo, acho que faz sentido estar tudo preto. Na mesma cor. Do resto, vai levar... Ah pá, desde tubos de trabão, tudo novo, que já retirámos daqui também. O repartidor dos trabões, que é o que faz repartição para o lado esquerdo e para o lado direito. Amortecedores nobres, que vai levar à frente e atrás também. Inclusive até estão aqui. Estes são os da frente. O material velho, está aqui. Olha ali. É a diferença. Os amortecedores velhos. Olha como é que eles estão. Olha aqui, tudo cheio de ferrugem. Olha, os casquilhos. Os casquilhos. Está descravado. Apoios da... Ah, eu trouxe essas peças, eu lembro. Estão todos partidos. Estão todos arrebentados. Aqueles casquilhos da baixa talizadora também. Assim, isto, muito do que estamos a ver, são peças de desgaste? Sim, 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 é de desgaste, exatamente. Olha, isto é os batentes das molas da frente também. Isto está mesmo partido. Mas não é normal um carro, claro, estamos a falar de um carro mais antigo, que estava provavelmente meio encostado, mas um carro, por muito antigo que seja, não é normal se chegar e estar neste estado. Não, que às vezes é um bocado desleixo das pessoas de deixar andar. Deixar andar. Isto estraga-se e às vezes uma pessoa troca porque eles rebentam. Mas também tem validade de anos e ao fim de uns X anos uma pessoa tem que fazer um teste de amortecedor para ver se está correto ou não. Não está no correto tem que substituir, embora a aparência dele seja boa. Mas isso claramente não foi feito, isso aumenta os mesmos desde sempre. Vemos aqui, olha, isto já está aqui toda amassada, cheio de ferrugem, um amortecedor completamente morto, não é, no carro que não faz nada. Embora às vezes o cliente não dá muito por ela. Não, eu, certamente eu não dei por ela. Mas se calhar até podíamos olhar para uma coisa ali no motor, que isso é que certamente nenhum cliente dá por ela até abrir o carro todo. Agora fichemos ali e ver, porque o motor não está aqui, o motor está ali. Portanto, o motor está todo aqui fora. Perante que disseste que sentiste que a embreagem não estava correta, nós retirámos a embreagem para ver o que é que se passava. E o que descobrimos foi que existiam dois vedantes de cambota colocados num sítio. Onde é suposto só ter um van. Exatamente, encontramos dois. Mas como é que isso acontece? Isso foi alguém que as remendaram a coisa que não dá para remendar. Ou seja, o que é que a pessoa tinha que ter feito em vez de meter dois vedantes? Ver qual era o problema disto para poder colocar só um. Se havia folga da cambota na chumaceira, se era desgaste da cambota onde fazes a vedação do vedante, para poder consertar. Se tivesse que meter uma cambota nova ou reparar isto. Claro, no antigo dono do carro, ei, tem folga. Aspeta aí. Exatamente. Há secateiro, não? A cambota tem uma ligeira folga para a frente e para trás, em que vamos ter que abrir o motor para ver o que é que se passa ali. E, inclusive, não é originado por causa disto, mas vamos ver o que é que se passa para terem colocado dois vedantes. Exatamente. Se é desgaste da cambota aqui ou o que é que se passa. Mas só ao fim de desmontar é que conseguimos saber o que é. Qualquer pessoa, por muito, digo eu, não percebo nada, não é? Por muito que perceba de carros e de que experimenta, pode detectar que está ali alguma coisa de errado. Exatamente, nas velocidades, não é? Mas tanto pode ser uma cena simples como ser uma coisa mais chata, não é? Julgando pelo resto que andaram a fazer, uma pessoa tem que devidar de tudo agora. Isto, obviamente, imagina, eu quando olhei para o carro, quando fui comprar e vi o estado que estava por fora, para mim é sempre um reflexo de como é que ele vai estar por dentro. Exatamente. Isto vai ser um carro que alguém tinha para dar uns giros no monte e partiu. Mete-se para lá qualquer coisa e siga. Obviamente, ao preço que eu comprei, já vai refletir margem para isto que está a acontecer aqui. Mas, honestamente, não pensei que estivesse assim tão mal. Mas já está, eu já esperava que isto pudesse acontecer. Acho que é importante uma pessoa ter isso em consideração. Certas pessoas pegam e, olha, quanto é que fica? X. Ah, posso-te meter aqui mais uma coisa e resolve, mano, não fica perfeito. Mas, olha, 50 paus, minha deficiência. O próximo que comprei isso... Que sou eu agora que... Paga com as couvas, não? Outra coisa que reparei, ao retirarmos o motor, não tinha anticongelante, tinha uma espécie de água branca. Já andou óleo no circuito de água. Possivelmente um promotador de óleo que tenha arrebentado ou assim. E certos tubos estão muito molos de ter andado óleo dentro. E então também vamos ter que substituir tubos de água. Mais uma coisa. É, porque senão fica assim tudo uma espécie de desbochado. Sim, sim. Não dá como tu devia estar. E depois às vezes uma pessoa vai dar uma volta. Claro. E isto é aquela coisa. Em tubos de ferro também têm tendência a partirem. Sim, sim. A ganhar flugem. Está cheio de flugem. E uma vez que se vai fazer uma intervenção grande, o cara deixar isto assim e depois deixes para amanhã, vais para a rua, dá uma volta e está a bater a água. Isso é aquela lógica. Uma coisa fixe que eles fizeram aqui foi, ao começarem a desmontar o carro todo, disseram Miguel, olha, este aqui é o que tu precisas fazer mesmo. Depois dizem aqui, olha, nós vamos desmontar o carro, vamos tirar os amortecedores, vamos para pôr suportes novos. Opa, vamos trocar outras coisas. Exatamente. Porque temos que pagar a mão de obra duas vezes, que muitas vezes é o que sai mais caro. A vez que está fora, podes optar por... Já, uns suportes, se calhar, são 20 ou 30 paus. A mão de obra são outros 20 ou 30, mas percebemos... Mas às vezes não só tenho um motor fora. Vamos poupar dinheiro aqui para não substituir isto. Depois, ao fim, tem que se tirar um motor fora outra vez para substituir aquilo. Para substituir uma peça, uma mangueira de 5 euros, vais pagar 100 de mão de obra para tirar isto, porque isto aqui não é propriamente fácil tirar isto e é preciso muita coisa. Nesse aspecto é isso. E nós acabamos por trocar muitos de cenas que se calhar não era preciso, a outra ainda tinha uns quilómetros a fazer. Opa, mas abrimos o carro todo, vamos pôr no novo, para ficar mesmo espetado. Pense logo tudo. Isto aqui já... Já viu melhores dias. Este ponto já não vale a pena sequer tentar pintar, que depois isto fica quente, não é? Por isso, qualquer tinta que metas aqui vai sair, mais vale trocar. Então é um daqueles que fazem barulho, que é para depois a polícia... Se não convém. Se não convém, não. Outra coisa que reparámos aqui também, ao desmontar, foi que aqui gasta parafuso de apertar o chassi à carroçaria. Sim. Não tenho. Não tenho? Deste lado não tenho. Não tenho. Pois, deste lado tem. Está aqui um. Olha, vê aqui. Parafuso. Deste lado tem parafuso. Não tenho. Também reparei que isto também está aqui preso por pontas. Sim, só tem dois parafusos. Exatamente, e da maneira que ele está assim a abanar, possivelmente o antigo dono lá deu um toquezinho e amassou e remendou. Também vai saber o que é que se passa aqui. Optamos por trocar a bomba de trabões. Está bem? Vamos retirar tudo também para dar um fuminho. Depois reparar estas... Estas chaldas todas feitas à sucateiro. Exatamente, de um lado e do outro. Jesus, olha para isto. Parece que fui eu que fiz. Eu acho que se soldar, e eu com a minha skill de soldador vou fazer o meu cadáver. Temos aqui também um farol de preso com serrilhas. Oh, pois está, olha. Só tem zip-tie, não tem mais nada. Bom, o sistema de segurança, não é? Sim, sim, não convém. Não convém, exatamente. Não convém estar neste estado. Quanto mais escavas, mais encontros. Acaba por ser assim. Acaba por ser assim. Mas é preferível. É preferível do que depois ter uma surpresa mais logo. Olha, Miguel, afinal aquilo está não sei o que, vamos ter que desmontar tudo outra vez. Bom, não te vou chatear mais, vou te deixar trabalhar, que tens aqui muito trabalho para fazer. Obrigado. De nada, minha. Vamos nessa. Está a continuação. Vambora, siga. Bem, há ali muito trabalhinho para fazer. Eu felizmente tenho esta M20 da Engwe. Eng-en-je? Engwe? Eu nunca sei dizer o nome desta marca. Este modelo é o M20 e tem mil watts. Daí aquela potência toda e para todos os efeitos ser uma moto. O trabalho no Samurai vai continuar. A malta ali da Bracanore que estão a fazer um excelente trabalho. Atenção que a especialidade deles não é restaurar carros antigos. Eles estão a fazer isso para mim, como um caso à parte. Eles trabalham mais com carros novos e cenas normais. Mas o tipo de atenção ao detalhe e o toque que vocês estão a ver é o mesmo que eles aplicam em carros novos. Por isso, meus amigos, espero que tenhas gostado este vídeo. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo.